Oi, gente, eu sou a Jô Souza e vocês estão em mais um vídeo meu. Gente, vocês estão vendo aí, esta é a minha pia que tá pela misericórdia, senhor Jô. Por que pela misericórdia, gente? Porque já tem um tempinho aí, né? Que eu não dou aquela limpeza nela, aquela faxina geral, sabe? Aquela de esfergar, jogar balde pra cima, bater com a vassoura. Enfim, essa faxina aí, né, gente? Que quando eu dou, eu faço assim. Vocês estão vendo como é que tá aí embaixo, gente? O lodo que tá aí embaixo. Por favor, não me julgue, meu povo! Meu Brasil baronil, não me julgue, né? Gente, eu faço essa faxina em mês, em mês. Essa faxina de esfergar aí por baixo tudo, né, gente? Olha pra ali o que é lodo, meu povo. Vocês sabem, né, que eu estou trabalhando. Mas, Jô, isso não é desculpa. Sim, gente, eu sei. Só que é muita coisa pra fazer, gente. É muita coisa pra se preocupar. Vocês não têm noção. A correria que está a minha vida. Mas, glória a Deus, aleluia, por isso mesmo, né? Tá tudo ótimo, tá tudo bem. Então, eu tô mostrando pra vocês aí como é que está esse lodinho, né, gente? Você sabe que pia de mármore, né, que tem essas cubas aí. Sempre, sempre cria essas sujeirinhas aí embaixo, né? Mas, eu vou limpar hoje, gente. E quero incentivar vocês também, né? Vou usar esses produtinhos aí, ó. Tô mostrando pra vocês. Minha, que boa. Meu desengordurante, que eu uso pra limpar meu fogão. Que isso é maravilhoso, tá, gente? Meu sif, que minha filha botou água que eu não sabia. E quando eu fui jogar, tava misturado com água. Ai, ai, ai. Meu detergente, um pedaço de bombril. Uma escovinha de dente que tu tiver aí, velho, em casa, tá? Meu povo, não joga fora, não. Porque essas escovas aí, gente, nos ajudam na limpeza. Que é uma beleza, vocês nem têm noção. Primeiro, né, gente? Eu começo aí jogando meu desengordurante na pia. Que eu sou assim, tá? Depois eu venho com a que boa, né? Pra ir matando todas as bactérias. Todos os germes que ficam escondidinhos ali de baixo, né? Meu povo, eu sou assim. Eu jogo e deixo de molho um pouquinho, né, gente? Eu faço assim. Sempre quando eu uso água sanitária, eu gosto de usar e deixar lá pra ir agindo. Na minha cabeça, acontece isso. Que ela vai agindo, correndo. Todas as bactérias, todos os germes, enfim. E aí eu começo a esfregar, né, meu povo? Esfrego tudo, tudo mesmo aí direitinho. Vou lavar na escova e vou esfregando. E aí eu começo a esfregar, né, gente? Depois, meu povo, quando eu dou essa esfregada toda com esses produtos aí, agora entra a vez do bom brilho com detergente, né, gente? Aí eu vou aí lavar minha torneirinha e esfergo bem aí, gente. Vocês vão ver o brilho que ela ficou, tá, meu povo? Depois de esfergar aí, agora eu venho com meu sif e água. Sif e água, meu povo, que minha filha misturou água aí. Não sei, ela tava brincando. Quando eu fui pegar aqui, eu vou jogar o negócio sai água, o raloar aí, tá? Então, aí eu venho esfregando minha pia todinha, né? Lava até esses pitonguinho daí, os ralinhos da pia, né? Que vocês sabem o que é os pitonguinho, é o ralinho mesmo, tá? Depois eu venho enxarguando aí, gente do céu. Depois eu venho tirando a água. E eu não mostrei pra vocês que depois de limpa, né, gente? Que eu enxarguei, que eu limpei, que eu lavei tudo aí, né? Que eu sequei. Eu passei ainda um pouquinho de álcool, tá, gente? Na pia. É só pra dar uma desinfetadazinha, né? Enfim. E pronto, meu povo. Olha como ficou essa pia lindíssima, gente. Olha pra isso, toda areadinha, brilhando. Eu espero ter te incentivado, né, gente? Porque eu sou assim. Quando eu vejo um vídeo de limpeza, meu povo, se eu tiver na preguiça mesmo, né? Eu ver um vídeo de limpeza, aquele vídeo ali me inspira. Então, eu tô passando pra vocês o que acontece comigo, né? Espero aí que inspire vocês também a limpar aí a sua pia, a limpar a sua casa, seja o que for. Coragem, mulher. É, vai limpar, tá? Coragem, homem também, que nem a sua mulher que limpa. Homem também, coragem, homem. Levanta e vai limpar. Enfim, meu povo. Esse é o meu vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, deixe seu like, seu comentário. Fique com a gente. E traga muito mais gente, tá, meu povo? Espero que vocês gostem mesmo de coração. Então, eu agradeço, eu agradeço, né, a vocês que ficou até aqui agora, né? Olha pra isso, gente, como tá essa pia. Que brilho, que coisa mais linda. Dá tempo pra se espelhar. Olha pra isso, meu povo. Mas ficou tudo limpinho. Gente, dá um prazer quando a gente vê nessas coisinhas assim limpa, né? Nossa, que maravilha. Meu Deus do céu. Olha pra aí que lindeza. Tudo limpinho, tudo cheiroso, tudo brilhando. Meu Deus do céu. É muito, é maravilhoso, gente. É gratificante a gente ver nossas coisinhas limpa, né? Mas, enfim, eu agradeço todos a vocês que ficaram até aqui, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!